Qual que é a vitamina mais importante pro cérebro? Magnésio, trionato. Magnésio, trionato. É, esse é o melhor. Por que que eu te digo isso? Magnésio é magnésio. Ele tem que ser... Se eu quiser suplementar, tem que ser quelato. Tem alguns magnésios, né? Não, magnésio é magnésio. Magnésio é magnésio. O veículo que leva o magnésio pra tal lugar ou pra onde que ele vai que muda. Ah, entendi. Ok, magnésio é magnésio. Eu como semente abóbora, eu como magnésio. Ok. Tá pronta ali. É o melhor magnésio do mundo, semente abóbora. Pronto dia. Eu quero que o meu magnésio, aquele magnésio, vá para o meu cérebro. Ok. Eu vou tomar com treonina. A treonina é um aminoácido que passa a barreira e mata se fala. Vai dentro da célula. Não tem um mineral tão importante para o cérebro quando o magnésio, de uma forma veiculada com o trionato. Qual o outro magnésio que tem? Isso, tem o dimalato. Dimalato. Dimalato já é... Ele tem o ácido málico, que vai levar esse mesmo magnésio. Vai levar o magnésio até dentro da célula muscular. Pra quem quer musculação? O dimalato. Ok. O trionato. Trionato pro cérebro. Pro cérebro. E tem o transdérmico. Isso, o transdérmico é um cremezinho que tu passa, tá com muita febre. Tô com muita febre, ok? Então existe um pra pele. Ele passa direto, vai pra corrente sanguínea e não deixa da convulsão.